O que é a questão dos incêndios de 2016? A questão dos agricultores que ficaram todos sem a sua produção nesses incêndios. A outra questão que queria colocar aqui ao Sr. Secretário é a questão da água de rega. Sabe que para ter agricultura é preciso água. E a pergunta que queria colocar ao Sr. Secretário era para quando uma intervenção do fundo nos canais secundários de rega em algumas zonas da madeira que são bastante eficientes nesta matéria. A outra questão que queria colocar aqui ao Sr. Presidente é que há muitos planos estratégicos que correm bem. Queria que me explicasse quais são esses planos estratégicos que correram bem até hoje. Qual o apoio técnico que tem sido prestado aos agricultores? Que ações têm sido feitas para o desenvolvimento e melhoria da variedade das espécies agrícolas? Está previsto nos planos estratégicos para os agricultores a majoração de apoio para produtos de interesse ou de valor acrescentado. Essa majoração já foi feita. Outra questão que queria colocar aqui ao Sr. Presidente do Governo é que esta questão dos baldios foi muito badalado para o Presidente do Governo e para o Sr. Secretário da Agricultura. Quero perguntar como é que está a situação deste banco de terra. E também para que o Sr. Secretário me diga quais os apoios bancários com juros beneficiados ou uma linha que não existe e eu pergunto para quando é que esta linha está disponível aos serviços dos agricultores? Muito obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto